Podemos adiantar rapidamente o 11 das duas equipas O Inter vai jogar com o Mário, depois Paulito, Quito, Fabrício e o BB Pedro Henrique, Robinho, Mendonça, Minguito, Joel e Patrícia Este Patrícia é um jogador proveniente da República do Gabão Vai também jogar hoje pelo Inter Clube Quem já ouviu jogar diz que Patrícia é de facto um jogador genial Um jogador que pode emprestar outra qualidade a equipa treinada por Augusto Inácio O Spor, Luanda e Benfica joga com Kizamba a baliza Depois Hugo, Adaua, Mbala, Kikas, Lukos Amaro, Ndô, Botavado e Bucu Aqui estão as equipas profiladas já na entrada oficial ao recinto de jogo O árbitro do encontro é o senhor Nelson Chimuco proveniente da província do Embo E o árbitro da primeira categoria nacional faz parte da nova vaga de árbitros Que vão merecendo a confiança à aposta por parte do Conselho Central de Árbitros Fortunato, vamos ver se é possível ouvirmos algumas reações Exatamente, Luís Caetano, vou ouvir agora o treinador Augusto Inácio do Inter Clube Professor Augusto Inácio, boa tarde Qual a disposição da equipa momentos antes do início do desafio? É melhor, temos consciente a responsabilidade do jogo Vamos querer ganhar-o perante uma equipa boa, que se organiza bem, joga no contra-ataque Está mais tranquilo na classificação do que nós Mas jogamos na nossa casa e temos que ganhar este jogo para subirmos uns graus na classificação Obrigado, palavras do professor Augusto Inácio, treinador do Inter Clube Que vai então estrear Mendonça e Patrício Fortunato Ramos vai fazer o trajeto até ao banco do Benfica de Luanda O Benfica de Luanda que curiosamente está a ser gerido por uma comissão técnica Comissão técnica que tem tido bons resultados e para já a direção não prevê mexer Nesta dupla técnica que vai orientando à formação do Benfica nesta segunda volta O certo é que o Benfica há quatro jogos que vence Portanto está à procura da quinta vitória consecutiva É obra para a equipa encarnada da capital Que depois de ter começado da pior forma o campeonato Agora está de facto embalada e bem colocada na classificação Fortunato, vamos lá, vamos lá ouvir o homem do Benfica de Luanda Exatamente, Luiz Caetano Vou agora procurar ouvir o senhor Joaquim Morrindo Membro da comissão técnica Ele faz sinal que por agora não é possível Vai ser feita a reunião para o habitual grupo Grito de vitória daqui a instantes Então vamos procurar ouvir o membro da comissão técnica do Benfica de Luanda Joaquim Morrindo, ele que normalmente fala à imprensa O árbitro do encontro é Nelson Chimuco Boa tarde, Brito Casta É um árbitro que começa a dar os primeiros passos ao mais alto nível Mas que merece confiança do Conselho Central de Árbitros De facto, boa tarde, Luiz Caetano Boa tarde, apresado dos telespectadores Faz parte da vaga de árbitros Nelson Chimuco Vemos-lo poucas vezes a apitar aqui na cidade capital Mas acreditamos nas suas capacidades Até porque o Ambo é uma das províncias A parte de Luanda, Lubango e Benguela Que fornecem o maior leque de árbitros Onde se destacaram várias gerações de árbitros E portanto vamos aguardar para ver o desempenho De jovem Nelson Chimuco Será coadjuvado pelo senhor Mário Ambrosio Primeiro assistente O segundo Inox Severino O quarto árbitro é de Luanda O internacional, Diopoldo Braga Mavunza O comissário, o senhor Carlos Lopes É árbitro da primeira categoria O gabão é ivoriense de nacionalidade É, de facto, faz a diferença No seu look este gabonês que vai jogar pelo Interclube Aqui está Mendonça em grande plano Mendonça regressa ao futebol nacional Ele que é produto das escolas do 1º de Agosto Publicamente já expressou o sentimento interno Que tem em relação à equipa militar Mas é profissional de futebol E por isso está agora ao serviço do Interclube Início da partida no estádio 22 de Julho Saída para o Interclube É para estar à defensiva do Benfica Central de Fabrício A colocar no lado esquerdo O passo é longo Procura Pedro Henrique Depois há o corte do defensor do Benfica Reposição para a equipa do Inter da capital Joel A abertura para Paulito Paulito bem aqui no promenor A tirar do caminho um dó Depois nova devolução para o lado esquerdo Atenção, cruzamento bastante largo Aparece o jogador do Inter Melhora a defensiva do Benfica Afastar o xarico de qualquer maneira Arremesso lateral para a equipa do Interclube Já efetuado, bebê Romy a colocar no lado esquerdo O Inter tenta assumir as regras do jogo Nesta primeira parte Tenta assumir o fator casa Lá está o Gabonés O reforço A equipa do Inter Atenção, cruzamento E depois Pedro Henrique Não consegue dominar Estava muito perto Da baliza Do guarda-redes Quizamba Voltamos a ver Belo promenor de Patrícia E a colocar a bola Em Paulito E depois Pedro Henrique A não conseguir dominar a bola Diante do guarda-redes adversário O Benfica com algumas dificuldades Para conter este início fulgurante Da equipa do Interclube O passo para lá direito Lá está Andou Tem que recuar o seu jogo A bola vai até Bucu Pode virar para Amaro É uma das melhores unidades do Benfica Esta temporada O esquerdino Amaro Bem Amaro Aqui na combinação Tira o cruzamento E depois Andou a aparecer ligeiramente atrasado E agora ficou o exemplo Daquilo que o Benfica pode fazer Nesta partida Amaro de facto É uma unidade muito ofensiva Uma unidade que cria desequilíbrios constantes A qualquer equipa Agora o capitão Minguito A não conseguir dominar o esférico Aí está o passo para Vado E sem contemplações Afasta o central do Interclube Amaro Amaro Vado Revolução a Amaro E depois A bola tabular No número 20 do Benfica A reposição para o Interclube Luiz Caetano Luiz Caetano Numa altura também Chegou aqui ao estádio 22 de junho O presidente do Interclube O senhor José Martínez José Martínez assumiu Há pouco mais de dois meses A direção do Interclube O Interclube que depois de se ter consagrado campeão Em 2007 Viveu um mau período O último campeonato de facto Não deixa boas recordações Também não começou bem esta temporada Mas agora já na vivência De José Martínez O Inter a conseguir alguma tranquilidade E também a resultar em vitórias no campeonato O que faz com que a equipa esteja colocada nesta altura Acima da linha de água Acima da linha vermelha do campeonato Olha o Inter Corre Patrice Sem esforço Não evita a saída da bola Armece o Pan A equipa do Benfica de Luanda Lateral direito do Benfica A pedir movimentação aos seus companheiros E o que é que diz o árbitro Nelson Chimucco Diz que houve falta do jogador do Benfica Houve efetivamente um pochão A camisola Primeira falta Este é Paulito Mendonça Vai tirar o cruzamento Muito chegado a baliza Bola passar por cima Da baliza defendida por Kizamba Um cruzamento traiçoeiro de Mendonça Que por pouco traia o guarda-redes Kizamba É Mendonça que é um exímio rematador É uma das suas principais armas Este Mendonça Este Mendonça que já vi referência Notabilizou-se ao serviço do 1º de Agosto Onde inclusive era mais conhecido por Mandalixo Portanto era o nome de Mendonça A nível da sua zona de origem do seu bairro E também nas camadas jovens do 1º de Agosto Lá está o Benfica Agora entregar mal Agradece Pedro Henriquez Tenta sair o Interclube Paulito Capitão Minguito Mal no passo Depois a tirar a bola desta zona Joel Não arrisca o central do Inter A dizer que aqui mando eu Ia sacudir de imediato a bola Joel É um jogador também Muito, muito atento Há movimentação dos adversários Jogador que particularmente gostou de ver jogar Esta central do Interclube Lá está a saída da Fabrício Novamente Fabrício Joel Pede, pede maior movimentação Estes companheiros Há movimentação dos adversários Jogador que particularmente gosto de ver jogar Esta central do Interclube Lá está a saída da Fabrício Novamente Fabrício Joel Pede, pede maior movimentação Estes companheiros Belo promenar de Minguito Atenção, pode rematar A ensaiar o remate do meio da rua Minguito A bola sai ao lado Da baliza da Kizemba Minguito Também É possuidor de um forte remate E sempre que tem espaço Tenta avisar a baliza adversária Atenção Patrício Entrega aqui a Mendonça Tem dificuldades em dominar a bola Saiu Benfica O passo para Andou Perde tempo Andou Nobre recuperação dos internados Hugo Este é Buco Bota Bota Dó Aqui a ser tocado Mas o árbitro a deixar Perseguir o lance Arremesso lateral Para A formação Do Benfica de Luanda As equipas muito calculistas Não arriscam bastante A nível ofensivo Agora Um autêntico passe Do jogador do Benfica Para o guarda-redes Mário Lá está o atraso De Lucoce Este é Mbala Experiente Mbala Aqui é colocar o xérico Para além da linha lateral E lá já está o lateral esquerdo O quinto Para a execução Do arremesso manual Despejo para a grande área Do Benfica O corte foi De Lucoce A ceder o ponto A pé de canto Para a equipa do Interclube Primeiro Decorrendo sensivelmente Oito minutos de jogo É o primeiro ponto A pé de canto Do jogo Movimentação Na grande área Do Benfica de Luanda Está Mendonça Preparado para a cobrança Primeiro poste Afasta a defensiva Do Benfica Protestam os jogadores Do Inter